Item de número 8, processo número 48.500.0048.63.2015.36. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará Coelci em face do Alto de Infração número 20.2013, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, Arce, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos planos de universalização de energia e luz para todos. Relator, diretor José Jirosa Júnior, informo que há pedido de sustentação oral para o item. A Arce realizou fiscalização na Coelci no período de 1º a 8 de março de 2010 e essa fiscalização teve como objetivo verificar a execução dos planos de universalização e do programa Luz para Todos no período de 2004 a 2008. E dessa ação foram registradas sete não-comunidade e oito determinações, constando o relatório de fiscalização de número 5 de 2010, integrante também no tênis de mesmo número. A concessionária manifestou-se ao termo de notificação por meio de cartas diversas, número 59, 65, 79, 84, 99, 101, 113, todos em 2010. Em 16 de maio de 2013, o coordenador de energia elétrica da Arce decidiu prelavar o alto de inflação de número 20, estabelecendo penalidade de multa e pouco mais de R$ 6,6 milhões. Em 29 de maio de 2013, a Coelci interpôs recurso ao alto de inflação e, em 17 de maio de 2013, o coordenador de energia acatou parcialmente os argumentos da defesa apresentados pela Conselho, cancelando a penalidade aplicada em função da determinação D3, tendo em vista o seu cumprimento, reduzindo a multa aplicada para pouco mais de R$ 6,5 milhões. Em 22 de maio de 2013, o Conselho Diretor da Arce, acolhendo o voto do conselheiro relator, decidiu manter a redução da penalidade de multa ao alto de inflação nos termos de juízo de reconsideração confeccionado pelo coordenador de energia. Em 14 de maio de 2013, a Coelci interpôs novo recurso ao alto de inflação, que, em 19 de maio de 2013, por meio de carta da presidência de número 35, a Coelci solicitou à Arce a celebração de TAC para atendimento aos pedidos de ligação do grupo B da distribuidora. E o processo administrativo punitivo, número 20, foi parte integrante da proposta do TAC. Em 24 de janeiro de 2014, por meio de ofício, a Arce encaminhou os autos originais do processo Anel para análise e apreciação do pedido de TAC. Em 8 de maio de 2014, a diretoria da Anel emitiu o despacho de 1.152, pelo qual considerou admissível a celebração do TAC e determinou a distribuidora apresentar-se o plano de ação e investimento em até 10 dias da publicação da decisão. Em 1 de maio de 2015, a diretoria da Anel emitiu o despacho de 2.940, pelo qual indeferiu o pleito da Coelci de celebração do TAC, alternativamente à imposição de pena resultante no saldo de inflação 12 de 2012, 20 de 13, 21 de 13 e 7 de 12, lavrados pela Arce. Ainda por meio do despacho 2.940, a diretoria da Anel decidiu avocar o processo administrativo punitivo, número 20, e determinar o seu encaminhamento à SGE para providência de sorteio do diretor-relator para decisão em última instância administrativa. Em cumprimento à determinação da diretoria da Anel, a SFE encaminhou a SGE os autos do processo relativos ao auto de infração, aqui ainda falta comentar, por meio do memorando 497 da SFE. Em 26 de 10 de 15, foi sorteado diretor-relator. Em 29 de 3 de 16, solicitei a SFE que emitisse nota técnica sobre o assunto com o objetivo de obter subsídio para a decisão acerca do tema. Em 26 de 10 de 16, a SFE emitiu nota técnica a respeito do assunto. É o relatório. Convido o senhor Raimundo Tarciso Dias Costa Júnior, representante da Coelce, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos da diretoria e os presentes, e aqueles que estão nos ouvindo aí pela internet. Vamos falar hoje um pouco desse processo de universalização em luz para todos, iniciado aí em 2003 até 2008, com a finalização, por meio da universalização da Companhia de Electricidade do Ceará, em 2010. Passando aí para esse primeiro slide, eu só coloquei esse breve resumo do que aconteceu aí no início de 2000, no auto de infração de 2013, e como ele está agora, depois do parecer da própria SFE. O nosso destaque é que, ao final de tudo, nós ficamos com duas penalidades de advertência, duas penalidades de multa, uma delas representando em torno de 91,7% de toda a montante da infração, e quatro penalidades por determinação. Como já foi colocado no relatório, a gente teve aí, em 2013, um pedido de termo de ajustamento de conduta, e que, por meio aí do despacho de 2.940, foi negado. E, nesse sentido, a própria agência reguladora decidiu avocar esse processo em específico, que é o 20.2013. Todavia, esses outros três processos faziam parte, como também já foi colocado, e aí, destacando que um deles só tinha uma não conformidade, o caso do processo 7.2012, e, dessa análise que eu vou fazer é a seguinte, eu vou retirá-lo simplesmente pelo fato de ele estar fora da temporalidade dos nossos comentários. Quando a gente observa essa tabela que está aí posta no fim do slide, podemos verificar que esses três autos que a gente vai comentar agora, o 12, o 21 e o 20, 12.2012, 21.2013 e 20.2013 também, eles vieram de processo de fiscalização, todos eles de luz para todos, e com temporalidades que a gente pode observar, 2004, 2007, 2004, 2009, 2004, 2008, que é o caso desse alto de infração que hoje está sendo tratado aqui. A gente também pode observar os dois últimos altos de infração que foram julgados, inclusive bem recente, a gente pode ver aí que os dois despachos são de 2016, eles tiveram reduções significativas, o primeiro com 90% e o segundo com 98%, e observando esse agora, de acordo com o próprio parecer da SFL, ele só está com uma redução aí de 14%. Com o fato pitoresco, e aí um pouco mais para frente a gente vai comentar, dois desses altos de infração determinaram devolução de valores ao mesmo cidadão, o senhor Francisco Cristino. Um pouco mais para frente a gente vai comentar o que isso representa. Um desses altos, o 21, teve uma determinação específica para esse cidadão. Bom, no interim desse processo, também já foi comentado, no ano de 2016, nós tivemos a aprovação de um plano de regularização de novas conexões, e aí foi o fato de pedir o termo de ajustamento de conduz que acabou não ocorrendo. E, nesse contexto, todas as ações aí que deveriam ser desenvolvidas ao longo de 2016 foram contempladas, ou seja, foram regularizadas tudo aquilo que foi proposto e aprovado aí pela própria NEL, pelo despacho 1291. Nesse sentido, nossa apresentação realmente é bem rápida, bem objetiva, a gente passa para o pedido, né? Ou seja, que seja observado que todas essas fiscalizações, aí eu coloquei 2004 a 2007, mas a gente pode verificar que elas têm, em dois casos, 2004 a 2008. E, assim, como fato também que já foi mostrado e que pode ser visto aí nos autos dos processos, o senhor Francisco Cristino fez parte de dois deles, notadamente, causou uma não conformidade, parte da não conformidade, claro, e a respectiva determinação. E, nesse contexto, o senhor Francisco Cristino, como fato petoresco, não pôde receber essa devolução, na verdade, nem vai poder. O espólio dele foi colocado, o inventariante agora, em 2015, foi procedida a devolução. E, nesse alto de infração, novamente, teremos que prestar conta dessa devolução. Bom, e também como a gente até indicou na própria tabela do slide anterior, a gente está solicitando que a dosimetria possa ser revista, né? Tendo em vista o que já ocorreu aí nos processos 12, 2012 e 21, 2013. E que as penalidades associadas às determinações aí, que a gente verificou que ficaram quatro, possam ser canceladas e que, se houver a necessidade de prazo para que seja cumprida alguma delas, inclusive a do senhor Cristino, que está lá, que ela possa aí ser cumprida em um prazo passivo. Observando a linha do tempo, esse é um processo que vem de algo que ocorreu entre 2004 e 2008, que teve a sua notificação em 2010, que foi avaliado em 2013 como infração e que nós estamos aqui em 2017 ainda resgatando documentos e alguma coisa que o valha de coisas que aconteceram muitas vezes há mais de 10 anos. E o último pedido que fazemos é que a penalidade aplicada objetivamente a não conformidade N4, que ela possa ser avaliada, tendo em vista a sua expressividade, inclusive sendo maior do que os autos de infração anteriores. O último auto de infração, aliás, um dos autos de infração, o maior deles, ficou em 420 mil reais e essa penalidade, ela remonta a mais de 5 milhões de reais, ou seja, 10 vezes maior do que toda a totalidade de um auto de infração. Obrigado a todos. É isso que temos para o momento. Procuradoria? Então, trata-se de auto de infração lavrado por agência estadual conveniada, decorrente de fiscalização dos planos de universalização de energia e do programa Luz para Todos no período de 2004 a 2008. A aplicação da penalidade foi precedida do devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como as não conformidades foram corretamente tipificadas nos dispositivos da Resolução 63. No entanto, com relação às não conformidades N2 e N3, verifica-se que as condutas e períodos já foram objeto de fiscalização e penalização em autos de infração anteriores, o que caracteriza bis e nidem, que é o princípio geral do direito e que consiste na proibição de julgar-se o mesmo fato duas ou mais vezes, aplicando dupla penalização. Portanto, a Procuradoria adere à manifestação da SFE e opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que sejam canceladas as não conformidades N2 e N3. Bom, então, o trato-se de ação fiscalizadora realizado lá pela Arce, com o objetivo de verificar os procedimentos adotados pela Coelso aos pedidos de fornecimento de energia elétrica vinculado à execução dos planos de universalização e do programa Luz para Todos no período 2004 a 2008. Início cumpre registrar que o recurso protocolado pela Coelso preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme destaca a SFE em sua nota TEC 177. Após a defesa da Coelso, o Aldo Infração, o Conselho Diretor da Arce acatou parcialmente as alegações apresentadas pela empresa e modificou parcialmente a decisão anterior, reduzindo o valor inicial da multa para pouco mais de R$ 6,5 milhões. A SFE apresentou a verificação da adequação do processo instruído pela Arce e o rito descrito na resolução 63 e ao julgamento técnico do mérito discutido entre a agência estadual e a distribuidora. O que tange a não conformidade 1 refere-se às divergências nos registros das datas de vistoria, ligação e de início da conclusão das obras dos pedidos de fornecimento. E, primeiramente, a Coelso alegou em sua defesa que não teria ocorrido a infração, pois os fatos descritos na constatação seriam decorrendo de solicitação do interessado no fornecimento de energia e não de reclimento para o consumidor. E, para tais alegações, a Arce concluiu tendo como base definições regulamentares que tenotes evidentes que, a partir do momento em que o solicitante formaliza seu pedido de fornecimento junto à condicionada, ele já adquire a condição de consumidor. Para a SFE, foram comprovadas as irregularidades na organização dos processos de solicitação de fornecimento que foram evidenciadas pelas divergências nos registros de informações relevantes nos processos disponibilizados à fiscalização. Assim, resta confirmada a não conformidade em nenhuma posição essa que eu concordo. Quanto à determinação D1, refere-se à adoção de medidas corretivas em seu nível do sistema comercial em relação aos registros de dados das diferentes fases de atendimento da solicitação de fornecimento. Para obras executadas por terceiro, a condicionada deveria registrar as dados de recebimento das obras e os respectivos valores. A COEL se afirmou que já vinha cumprindo a primeira parte da determinação, uma vez que a alteração da decisão técnica DT-130, lá em julho de 2009, definiu diretrizes para a padronização do controle da documentação de projetos e obras de média tensão. Argumentou também que a realização de ações visando o cumprimento da segunda parte da determinação, assegurando que os pedidos de ligações emitidos a partir de setembro de 2010, constariam os registros de dados de recebimento das obras e seus respectivos valores. Por fim, a distribuidora solicitou a revisão da dosimetria da multa. A agência estadual argumentou que não há como julgar procedentes as informações prestadas pela condicionária de que já cumpria a primeira parte da determinação, pois a constatação desse descumprimento foi feita pela fiscalização em perigo de fornecimento com dado posterior à publicação da DT-130, conforme o anexo do relatório de fiscalização. E sobre a segunda parte da determinação, a Arce afirmou que não foi anexada comprovação documental das medidas adotadas. E a CFE concluiu que a multa referente à determinação deve ser mantida, pois pelos argumentos apresentados resta claro o seu descobrimento. Ressaltou que a revisão da decisão técnica DT-130 não é suficiente para comprovar o cumprimento da determinação, uma vez que a distribuidora deveria adotar medidas em seu sistema comercial para possibilitar o registro adequado das informações e o gerenciamento dos prazos. Da mesma forma, não há que se falar em revisão de dosimetria, pois não foram acatadas as alegações apresentadas pela recorrente posição essa que eu concordo. Quanto à zona conforme a N2 e N3, se refere ao não cumprimento dos prazos regulamentares para início das obras necessárias aos atendimentos e na ausência de registro dos prazos para conclusão das obras necessárias ao atendimento e ao não cumprimento de prazos regulamentares de cinco dias úteis para ligação de unidade consumidora após concluída e recebida a obra. A Coelcio, em seu recurso, argumentou, dentre outros pontos, que a Arce violou o princípio de bis em idem, argumentando que não será aceito pela referida agência. Contudo, a SFE constatou que as amostras fiscalizadas foram extraídas de um mesmo universo de perigo de fornecimento, uma vez que os fatos gerados das penalidades são idênticos e os perigos fiscalizados da solicitação de fornecimento são coincidentes. Para esse efeito, há o fato de que seja em ocorrência de bis em idem na aplicação de penalidade para as não confirmadas de N2 e N3 e recomendou o cancelamento das penalidades aplicadas em atendimento e esse com o que eu corroboro. Quanto à não confirmada de N4, refere-se à não restituição de valores aportados pelos solicitantes para antecipação de atendimentos no âmbito do plano de universalização de energia e à não aplicação da correção sobre os valores antecipados no âmbito do plano de universalização de energia. A Coelcio alegou que a Lei nº 10.438.2002 que trata a universalização do serviço de energia elétrica não obrigou as constitucionárias a efetuar a restituição dos valores das antecipações e atendimento com atualização ou acréscimo encargo. Nesse sentido, a distribuidora afirmou que pelo princípio da legalidade somente a lei poderia impor a obrigação e dessa forma a Coelcio não teria incorrido infração. A constitucionária também informou ter efetuado para três unidades o consumidor o ressarcimento de valor superior ao calculado pela arte independente da realização de correção dos montantes do IGPM. A agência estatual não acatou a primeira alegação haja visto que a resolução 223-2003 regulamentou o disposto dos artigos 14 e 15 da lei. Regulamentação é submetida à audiência pública. O mesmo ocorreu com a resolução 175 de 2005 cuja audiência pública recebeu contribuições inclusive da Coelcio. Em relação à segunda argumentação da Coelcio a Arsia acatou os comprovantes apresentados pela distribuidora para três unidades consumidoras porém não desconsiderou dois desses casos no cálculo da dosimetria da penalidade. A SFE ratificou o entendimento da Arsia entretanto sugereu a retificação da abrangência da penalidade associada à não aplicação da correção sobre os valores antecipados em virtude de comprovantes apresentados pela Coelcio. Adicionalmente destaca-se que a Arsia aplicou duas penalidades para não conformidade de N4. A primeira porque a Coelcio não restituiu os valores aportados pelo solicitante para a antecipação dos atendimentos no âmbito do plano de universalização e a segunda porque a concessionária não aplicou a correção sobre os valores antecipados no âmbito do plano de universalização de energia elétrica. E o enquadramento das duas penalidades na resolução 63 foram os mesmos ou seja do mesmo inciso quarto do artigo sétimo e para essa infração a sanção prevista é do grupo quatro. Esse procedimento da Arsia apesar de correto pois se refere a duas infrações distintas não é a prática atotada pela NEO ao longo dos anos ou seja as áreas de fiscalização da NEO aplicam-se para cada não conformidade apenas uma penalidade e diante dos fatos apresentados e considerando que a Arsia aplicou duas penalidades para eventos distintos no mesmo enquadramento da 63 pelo princípio da razoabilidade decido reformar a decisão proferida no sentido de que as duas penalidades sejam convertidas em uma única penalidade de multa referente a não conformidade N4 conforme dosimetria apresentada no quadro 1 então aí eu fiz uma nova dosimetria baseado na abrangência e gravidade que foram apoderados de acordo com o percentual sugerido na nota tec 177 da SFE e aí o percentual da dosimetria final ficou em 0,20 150% quanto a determinação D2 se refere a restituição da antecipação de atendimento enquadrado no artigo 11 da resolução 223 ocorrido no meio rural até 2008 cujos valores não tenham sido ressarcidos até 31 de 12 de 2008 a COEL se encaminhou o comprovante de pagamento aos consumidores objeto da determinação e afirmou que três interessados não teriam direito a recebimento de ressarcimento a ARCE afirmou que após a análise dos comprovantes encaminhados pelo distribuidor verificou a realização de pagamentos a menor a um consumidor e também questionou a comprovação de ressarcimento a dez consumidores que não corresponderia à totalidade de consumidores para os quais a distribuidora deixou de efetuar os pagamentos devidos para a SFE a argumentação elencada pela agência estadual acerca de determinações estão corretas e não apresentou comprovações suficientes entretanto uma vez que a não conformidade N4 é objeto de questionamento por parte da recorrente e a determinação D2 se refere ao pagamento de valores à consumidora a SFE sugere o cancelamento da aplicação de multa por descumprimento da determinação bem como a sua renovação e o restabelecimento de um novo prazo de 60 dias para cumprimento a ser contada a partir da decisão da diretoria da ANEL portanto à luz do exposto nos parágrafos anteriores o meu entendimento é que a multa associada à determinação deve ser cancelada sem prejuízo do cumprimento por determinação da COELS num prazo de 60 dias após a decisão dessa agência aqui está essa posição que eu concordo não precisa isso quanto à determinação D6 refere-se o encaminhamento aos solicitantes da área rural enquadrados no artigo 4º da resolução 223 de correspondência informando o prazo de atendimento de 100 anos a qualquer espécie para o interessado nesse caso a COELS informou ter cumprido determinação para os interessados da área rural cujo pedido de fornecimento se enquadrava no artigo 4º da resolução 223 de que trata a constatação C6 e que tiveram removidos os impedimentos de força maior a ARC afirmou que a COELS não apresentou documentação comprobatória do envio de informações aos interessados conforme exposto no parágrafo primeiro e segundo do artigo 3º da resolução 456 dessa forma a SFA entendeu que a determinação desses três deve ser mantida posição essa que eu concordo quanto a não confirmar a linha de 7 que refere-se ao não atendimento até 31 de 12 de 2008 dos pedidos de fornecimento vinculado ao plano de universalização urbana sem apresentar justificativas adequadas a COELS afirmou que a constatação feita pela S não estaria contemplada no parágrafo segundo do artigo 3º da resolução 456 uma vez que o regulamento não obrigaria a prestação de informações interessadas sobre os motivos de não atendimento do pedido de fornecimento a ARCE esclareceu que a COELS se equivocou quanto ao entendimento da constatação feita a cerca do cancelamento de 28 pedidos de fornecimento e da suspensão de 51 pedidos pela distribuidora a ARCE também afirmou que a irregularidade originou a não conformidade da INSET que trata do não atendimento aos pedidos de fornecimento ou seja no descumprimento dos artigos 3º e 4º da resolução 223 e não do cumprimento do artigo 3º da resolução 456 após análise das informações contínuas nos autos do processo a ICFE entendeu que restou comprovado na conformidade da INSET uma vez que a distribuidora não apresentou questionamento adicional sobre irregularidades apontadas pois são essas que eu concordo a determinação da INSET refere-se ao atendimento sem ônus de para 286 pedidos de fornecimento da área urbana da distribuidora integrante da relação informada pela distribuidora a COEL se afirmou ter realizado atendimento sem ônus para 96 pedidos de fornecimento da mesma forma alegou ter encaminhado comprovação de impedimento de responsabilidade do interessado ou de força maior para 181 pedidos de fornecimento com suspensão do atendimento após a análise da documentação apresentada a ARCH afirmou que 181 pedidos de fornecimento elencados pela distribuidora não estavam relacionados entre os 286 solicitações inseridas na determinação D7 do mesmo modo afirmou que a distribuidora não encaminhou comprovando atendimento aos outros 96 pedidos de fornecimento portanto a SFM entendeu que deve ser mantida a determinação D7 posição S que eu concordo quanto a determinação D8 refere-se ao atendimento sem ônus para todos os pedidos de fornecimento na área rural da concessionária que pudesse ser atendido com extensão de rede secundária e a COELSE afirmou ter efetuado atendimento a 50 pedidos de fornecimento na área rural que podiam ser atendidos com extensão de rede secundária assim a distribuidora afirmou ter cumprido a determinação e após a análise da documentação apresentada pela distribuidora a ARCH afirmou que a COELSE apresentou comprovação de ligação apenas para 30 pedidos de fornecimento além disso a agência estadual não aceitou os comprovantes encaminhados para 8 pedidos pelos seguintes motivos ausência de dado de ligação ou dado de ligação 14 comprovando encaminhado para apenas 22 pedidos por fim a ARCH afirmou que de 884 pedidos de fornecimento localizado na área rural inseridos na constatação C6 a distribuidora não apresentou comprovação de suspensão por impedimento de força maior ou de responsabilidade dos interessados para 834 solicitações e a SFE entendeu que deve ser mantida a determinação de 8 posição essa que eu concordo portanto diante dos dados e fatos apurados e das circunstâncias descritos nesse documento decido pela manutenção das não conformidades N1, N4, N6 e N7 bem como da determinação D1, D6, D7 e D8 decido também pelo cancelamento das não conformidades N2 e N3 razão razão da violação do princípio do não bis em idem conforme apresentado pela SFE em sua nota técnica decido ainda pela modificação da dosimetria para não conformidade N4 e pelo cancelamento das aplicações da penalidade mútua decorrente da determinação D2 sem prejuízo do cumprimento da determinação pela COES num prazo de 60 dias após a decisão dessa agência e dessa forma no quadro 2 a seguir apresenta um resumo da não conformidade ou determinação a dosimetria e o respectivo valor final da penalidade de multa então se o senhor observar lá principalmente no que trata a N4 tinham duas aplicações no mesmo grupo e no mesmo inciso e somado daria mais ou menos 5 milhões e 200 mil quase 5 milhões e 300 e com a nova dosimetria esse valor ele caiu para 5 milhões e 86 mil de fato é o principal ponto da aplicação da penalidade então o valor final do que eu trago aos senhores é de 5 milhões e 509 mil 947 reais e 6 centavos entendo que aqui tem um problema que acho que a demora desse processo quer dizer é um processo lá de 2010 nós estamos em 2017 quase 7 anos para julgar um processo isso é ruim até para a própria empresa para ela buscar nos seus arquivos esses processos de autoinflação a gente na medida do possível lógico a gente tem que tentar ser mais ágil quanto a decisão até para poder propiciar a empresa uma melhor comprovação e também para a fiscalização ser mais fácil de ser contestada então diante do exposto do que conta do processo interno eu voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELSE em face ao ordem para ação número 20 lavrado pela ARCE para não dar-lhe parcial aprovimento cancelar a não comprovação de 2 e n3 razão de violação do princípio de nome visa em idem cancelar a aplicação da penalidade de multa decorrente da não cumprimento de determinação de 2 sem prejuízo do cumprimento de determinação pela COELSE num prazo de 60 dias após a decisão da ANEL e modificar a dosimetria da não cumprimento de 4 e além disso reduzir a penalidade de multa aplicada para 5.509.974,06 valores deverá ser recolhidos em conformidade em discussão em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela companhia energética de Ceará COELSE em face do auto de infração AICE 020 2003 lavrado pela ARCE para no método dali parcial provimento de cancelar as não conformidades N2 e N3 cancelar a aplicação da penalidade de multa decorrente do não cumprimento da determinação D2 sem prejuízo do cumprimento da determinação feita pela da determinação pela COELSE num prazo de 60 dias após a decisão da diretoria da ANEL e modificar a dosimetria da não conformidade N4 e reduzir a penalidade de multa aplicada para o valor de 5.509.974,06 proponho que a gente interrompa a reunião nesse ponto e retomaremos às 14h30 pode ser um bom almoço a todos perdi a que Obrigado.